Fala galera, tudo bem? Sou Danilo do Rio de Janeiro E tô aqui pra mostrar essa skin irada Do Cyberpunk que eu adquiri na Copia Art Skins Vou mostrar aqui os detalhes pra vocês Cara, eu fiquei Muito satisfeito com a compra Muito satisfeito com o produto Tá aí os detalhes Cara, a skin é muito bem feita Muito fácil de aplicar Deu outro visual pro setup aqui E eu indico E recomendo A Popi Art Skins Tá? Mostrando aí Como que ficou Bacana, né? Tá aí Agradeço a Popi Art Skins Pela atenção do início ao fim da compra E é isso, pessoal Valeu